Sobe rapaziada, nesse ano mais um vídeo, aí ó, o Kaique vai logo laçar, me manda a busca lá embaixo Olha o peixão lá, mandando a busca, representa hein Pedro, confio em você meu brother, pode tirar esse ali pro menininho, por favor A linha tava ali, eu perdi a linha, vê se tá por ali a linha, caiu no chão hein Olha o Pedro mandando a busca lá embaixo mano, cê é louco, representando hein Pedro É, Kaique, tô velho já, Kaique rapaziada, falei errado aqui, desculpa aí Olha lá rapaziada, vem mais pra cá pra você ver o peixão, senão a árvore vai deixar você sem visão Olha o Kaique tá mandando a busca lá embaixo rapaziada Ele contou? Ah o peixão fica afundando lá pô, não levanta, não levanta o bagulho Não, eu queria suspender o Kaique, meu irmão safado Pra querer puxar na mão né É Aí ele puxando, puxando Ah, cortou ele, cortou Cortou não Cortou não Ele puxou, dá pra você não enroscar os caras no tracarreio, levanta o seu, tá rodando o seu, levanta o seu Ixi, aí puxa, vem pra, não, peraí, peraí, vem, dá uns toquinhos Ih, afundou Ah lá, levanta mais pra não enroscar, desliga pra lá, ó, deve ter enroscado Isso, vai desligando pra lá e dá uns toquinhos pra tirar Acho que deu uma enroscada ali rapaziada Tirou? Desliga pra cá, acho que enroscou na caixa d'água ali, ó, tem uma caixa d'água ali Acho que deu uma enroscada ali Deixa o peixão levantar mais, puxa o seu Pra levantar Não, tá travando aqui, ó Enroscou, tem que desligar pra lá, ó Desliga pra lá pra tirar Enroscou? Aqui, pega ali, ó Segura aqui, tá me subindo ali rapidinho Ixi, enroscou O cara vai cortar, ó, que safado, mano Olha o cara, safado, vai cortar, ó Ih, quebrou Que bosta Cortou? Cortou? Estouraram, estouraram Ah, aí ele fechou Cataram? Acho que quebraram lá, os caras quebrou Enrolar a linha Tá bom, mas pelo menos você representou, né Deu logo uma cortada É isso aí, família, ficando por aqui Era sua que tava comendo mesmo pra fazer tirante pra você Tá bom, mas pelo menos representou O pão aqui enroscou O cara não levantava o peixão, pô Aí acabou enroscando Ficou chocando Mas tá isso aí, mas você cortou, pelo menos representou Aí estamos juntos, rapaziada Que foi os molequeada E aí Olha o link Não tem com nada, vou deixar aí Você não vai pegar nada Não quer pegar mais Fui Tá bom, não tem com nada